e aí ó meu irmão foi lá rapaz Gustavo quis pegar nenhum não tem nada meu irmão foi lá na frente sumiu daqui consegui matar três três ou quatro Gustavo quatro três ou quatro matei o pessoal levou o rapaz passou de carro levou mais um e tem muito ó daqui a pouco ele acerta um tá pega um bruto Romero um bruto rapaz assistiu a moqueca tá aqui ó não quer que ela tá certo aqui já o barco é mais gostoso que você ir moço daqui a pouco vou experimentar para trazer lá ó o gigante o rapaz meu irmão foi lá mesmo hein grande a nossa senhora rapaz então uns dois quilos hein é tudo e joga ele para pista aí e 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 a gente que o bicho ali tá olha e aí e aí e aí e aí e aí e aí o bicho é que me sabe o bicho vai fazer o fritado vou experimentar ver se a forma dele é real ou não né É no alho? Passar ele no alho aí, rapaz. Alho e sal, fritinho, as postas. É bom demais. Aí, ó. O bruto. Tá pronto. Vai pro abate. Junto com os morobá. Esse é gigante. Esse é grande demais. Esse é o maior de todos. Traz ele, traz ele. Não se foge. Rapaz, o tamanho disso, cara. É desse tamanho que você pegou, Romero? Não foi maior? Rapaz, maior, né? Eu não pego o bicho pequeno, não, pô. Ah, vai fugir. Então, Gustavo. Olha o tamanho do bicho. Consegue pegar ele? Quer levar ele? Oi? Quer levar o bicho? Não, mas você vai levar ele pro bicho. Não, mas você vai levar ele pro bicho. Não, mas você vai levar ele pro bicho. Você não vai comer ele, né? Não, pode levar, amor. Então. Você vai pra um embalagem ali. Quer querer? Tem um bicho. Vamos pegar o bicho, ó. Vamos pegar mais um aqui pro rapaz aí. Fala o nome dele, fala o seu nome aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. É pra ver aí. Pra você? Olha aqui. Fala aí, ó. Vou pegar agora, hein? Vou pegar agora. É, ó o tamanho do bicho. Fala aí, ó o tamanho do bicho. Fala aí, ó o tamanho do bicho. Ele bateu ali, eu joguei bem ali. Ele me deu um de 5 quilos aí, ó. É de 5. Dá mão, dá mão. Ó o maninho. É de 5 quilos. 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 Vai levar pro papilho, vai levar pro papilho, vai levar pro papilho, vai levar pro papilho. Vai cacetar um, quer ver? Tem que cortar a capeta dele, que sai o sangue fundinho, né? É, quero ver esse. Aquilo aqui, que era mais pequeno, né? Pegador de peixe, tá nada, ele põe tudo tudo. Olha o topo, como é que tá vindo lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá onde tem um, né? Peixe. Nossa, que grandão aquele ali. Peixe. Rapaz, esse que vem aí é grande, hein? Peixe. Olha ele aí, ó. Olha aí, ó. Olha a mancha dele lá. Olha, galerinha! Meu irmão falou que não pega de longe. Aí, ó. Cadê? Pega, pega. Senão vai fugir. Peguei? De longe, Romero, de longe. Ah, foi sorte. Como? Profissional. Rapaz, tem bagre demais aqui. Bagre. Meu irmão me ensinou aí, eu tô... Quem vai querer? Quem quer, quem quer? Quem quer o bagre? Tira aí. Bovadão, ó. Vou matar mais, tá? Rapaz, é maneiro demais, gente. Outro mundo aqui debaixo. Aí é água, né? Galera, então, vamos levar pra casa aí, ó. Olha o tamanho. Filma aí, Gustavo. Olha o bruto. No chão. Rapaz, ele deitou no chão e eu tomo, mano. Eu sou bom demais, mano. Você é doido. Tá querendo, Gustavo? Olha o tamanho. Caralho, vai pra mim. Nossa senhora. Traz ele, gordinho. Traz ele, gordinho. Você tá uma caçota danada. Rapaz, pescar bago de japão é maneiro demais, moço. Bem pertinho de mim aqui. Calma, garoto. Rapaz, difícil demais. Vai descer, Romero? Sim. É viado. Aí. Errado. Aí, galera. O tamanho do bicho de lá aqui. Consegui tirar, né? Você atorou com o bicho todinho. Nossa. Aí, ó. Nem teve dificuldade. Eita, trem. É bruto, hein? Eita, rapaz. Cabeçudo mesmo. Caralho. Perdeu. Perdi, rapaz. Silão, hein, gordinho. Eita, trem. Levar o pessoal do bairro lá, moço. Rapaz. Vai boiar. Vai boiar não, vamos pegar ele. Vai boiar lá, não tem nada. Caramba, perdi um monstro. Galerinha. Tentar de novo aqui mais uma. Meu irmão armou de novo aí, ó. Peguei três, dois. Foi quantos, já? Três. Não tem como filmar debaixo d'água pra vocês, hein? Minha outra câmera aqui filmou debaixo d'água do problema. Mas eu vou pegar no tiro agora e vou mostrar pra vocês aí. Meu irmão falou que vai armar, mas não. É o último. Ah, esse daqui cansa, né? Cansa nada. Fora d'água dói. Claro. É isso aí. Agora vai ser um tiro certeiro. Galerinha, meu irmão tá preparando aí pra poder entrar, ó. Agri, com força. Ô, Romero, rapaz, ô, Romero. Olha, gordinho. É doido, né, pô? É doido. Não tá esquerdão aí, não, pô. Não. Galera, tem bagre demais. Eu não consigo filmar aqui agora, porque eles estão pra lá. Meu irmão tá se preparando pra entrar. Tô com outra câmera ali pra ele poder filmar debaixo d'água. Vamos entrar, vamos filmar. E vamos tentar pegar um no arponho. Você trouxe o arponho e a fisga, né, Romero? Cadê a fisga? O Gustavo tá. Vou pegar depois. Ô, Gustavo, você vai entrar também? Aí, galera. Meu irmão pegou um, rapaz, não fisga. Olha o tamanho desse monstro aí que ele pegou. O rapaz, ele vai querer. Vixe Maria. Escapuliu. Escapou? Joga pra cá. Eita trem, olha. Caraca. Aí, ô, 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 meu brother. Chega aí. Caraca, na cabeça. Pegou aqui. Chega, velho. Que bravo da coxa. Rapaz. Tem muito, Romero? É essa, velho? Chega aí. Vira ele. Peraí, peraí. Toda porra nadava aqui nesse buraco. Vixe Maria. Nossa senhora, você tem muita porra. Como é que é que solta? Rapaz, olha. Vixe Maria. Esse não precisa nem sangrar mais, não. Já saiu o sangue tudinho ali no negócio. Caralho, não dá pé não, dois. É fundo, Gustavo. Como é que dá pé? Vara lá do outro lado do cara, pô. Tem gosto de garra aí de baixo. Não, tem um... Dá pra respirar ainda, mano. O negócio é correnteiro. É. Ele briga, Romero, debaixo d'água? Briga. Eita trem. Esse não vou levar pra fazer um fritado. Olha que bruto. Gostar, vai querer pegar ou não? Não quero ir. Dá o que? Dá uns... Trinta quilos. Uns quarenta centímetros, não dá? Ó. Tá doido. Vou botar lá na caixa, lá. Dentro d'água, dentro d'água. Rapaz, é bruto, hein, menino? Aqui é fundo, ó. Como é que é fundo? Olha aí, como que é grande. Isso é grande. Isso vai dar um coelho. Pegou agora, Romero? Agora. Rapaz, tem vontade de focar um, cantor também. Não falei? Era o grandão. É o grandão que tava ali. Era azul não, né? Não, é o grandão que tava ali. Fuma direito, pô. Olha. E aí, Gustavo, você traz. Na câmera, aí você traz. Ah, rapaz. Olha, galera, o tamanho. Esse aqui é o maior de todos, hein? Esse dá uns três quilos. Dá. Daqui dá. Depois eu vou ver se eu tô com a... Depois eu vou ver se eu tô com a trena ali pra medir. Esse aqui é o grandão que tava ali. Olha, galera. Olha o tamanho desse monstro. Você é doido, rapaz. Traz, Gustavo. Vai dar um filé, rapaz. Imagina um bicho desse no anzal. Rapaz, bom demais, moço. Tá valendo três quilos aqui, cara. Cara, vamos medir no palmo. Vamos medir no palmo. Bota no chão. Mede no palmo. Quantos quilos você acha? Três quilos. Mede no palmo. Bota no chão. Rapaz, tá doido. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco palmo. Cinco palmo, praticamente. São Paulo, tem como você sentindo? Vinte? Vinte. Então dá um metro. Tem um metro aqui, pô. Um metro de boa. Você é doido, cara. Olha isso. Olha a largura, negão. Olha a largura do bicho. Um palmo de largura. Ah, Vim Maria. Tá doido. Tá doido. Ele tá feliz comigo que eu vou comer ele, pô. Vamos colocar na caixa. Rapaz, é o que grandão que tava ali, meu irmão. Direto pra caixa. Nem se compara com... Olha ali, ó. Tá trem, menino. Olha nós, nós come bragui. De bragui, ó. Frecaro, negão. Ô, galera, ó. Eu queria filmar debaixo d'água pra vocês. Só que minha câmerazinha, ó. Que eu filmo debaixo d'água. Deu problema. Não tô conseguindo ligar ela. Isso ia ficar massa, hein? Caramba. Não tô conseguindo ligar ela. Vai matar um, não? Dá quase, tá quase. Vou matar. Gustavo agora, galera. Gustavo, vai lá. Mas pega um bruto, que o Romerinho agora virou lendo, tá? Sim. Hã? Porra, tem que comprar outro, outro. Tem. Eita puxada, bruta. Basão bonito aqui, galera, ó. Olha, olha a coloração do Morobá. Estrado bonito, olha só. Tá doido. Bonito mesmo, hein? Tem demais, não tem? Tem. Tem muito. Muito força. Esse cara de hoje tá bom. Rapaz, o cara é o bicho. Pegou outro. Pequeno ou grande? Fugiu. Cadê o bicho, Romerinho? Cadê o bicho, Romerinho? Caralho, você vai morrer. Mais um no arpão. Atravessou o bicho, hein? Olha, que pressão do caralho aqui. Rapaz, queria filmar debaixo d'água, cara. Tem que instalar essa câmarazinha no... Tem que ter outro... É, eu tenho essa aqui. Eu tenho essa aqui, meu filho de baixo d'água, parou. É porque não dá pra encaixar lá. Olha a tira ali. Não. Ainda não. Vai, Gustavo. Vamos levar esse lá pro coroa lá, que ele quer? Bora. Cadê? Mostra o bicho aí. Cuidado o carro, hein? Ixi, marinha. Que jeito você... Rapaz. Dá um filé, hein? Na fila. Vai querer um também? Isso é gostoso, rapaz. Como é que tá a pescaria de Morobá aí? É bom que dá pra ver o bicho pegando. Olha lá, vai pegar um. Pega um aí pra nós ver. Olha aí, ó. Cardume. Esse bicho é inteligente demais, moço. Rapaz, é bruto, hein, menino? Aqui é fundo, ó. Como é que é fundo? Olha aí, como que é grande. Isso é duro. Isso vai dando por ele. Pegou agora, Romero? Agora. Rapaz, tem vontade de focar um cantor também. Olha. Não falei? Era o grandão. É o grandão que tava ali. É o grandão, né? Não, é o grandão que tava ali. Olha. Olha, galera, o tamanho... Esse aqui é o maior de todos, hein? Esse dá uns três quilos. Dá. Daqui dá. Depois eu vou ver se eu tô com a... Depois eu vou ver se eu tô com a trena ali pra nós medir. Esse aqui é o grandão que tava ali. Olha, galera. Olha o tamanho desse monstro. Você é doido, rapaz. Traz no tabo. Traz aqui e você vai dar um filé, rapaz. Imagina o bicho desse no anzal. Rapaz, bom demais, moço. Tá valendo três quilos aqui, cara. Cara, vamos medir no palmo. Vamos medir no palmo. Bota no chão. Mede no palmo. Quantos quilos você acha? Três quilos. Mede no palmo. Bota no chão. Ah, isso tá doido. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco palmos. Cinco palmos, praticamente. São Paulo tem como você sentindo? Vinte? Vinte. Então dá um metro. Tem um metro aqui, pô. Um metro de boa. Você é doido, cara. Olha isso. Olha a largura, negão. Olha a largura do bicho. Um palmo de largura. Ave Maria. Tá doido, rapaz. Tá doido. Ele tá feliz comigo, que eu vou comer ele, pô. Vamos colocar na caixa. Rapaz, é o grandeu que tava ali, meu irmão. Direto pra caixa. Nem se compara com... Olha ali. Tá trem, menina. Olha nós. Hoje nós come bragui. Bragui, africano, negão. Galerinha, vocês viram lá que nós pegamos peixe bruto, hein? Fizemos umas filmagens debaixo d'água. Rapaz, ficou top demais, hein? Os bagas ficando lá. Aí viemos pra esse lugar maravilhoso aqui, gente, ó. Olha que lugar maravilhoso que nós achamos aqui. Vamos acampar aqui. Vamos ficar aqui uns dois dias. Laguão retada e água cristalina aí, gente. Olha que coisa linda. E o nosso bichão tá aqui, ó. Já arranquei a cabeça dele e tirei o sangue. Que é bom pra poder não dar gosto. Vamos cortar um pedaço desse bicho que é muito grande. Só pra ir o meu irmão. Nossa. Ui, não perdeu o quê? Rapaz, pesamos cinco quilos, moço. Ô, bicho babento. Rapaz. Ui. Tá doido, rapaz. O bicho é grande, hein? Deixa eu dar uma lavada nele aqui. E aí, galera, ó. O tamanho do monstro. Rapaz, é carne demais, galera. Muita carne. Trouxe tauba. Eu vou cortar o bicho aqui mesmo, ó. Você tá doido, moço. Meu irmão pegou um bruto, hein? Rapaz, esse é do trabalho, tá? Menino. Ele me encarregou uns dez quilômetros ainda. Depois que eu fisguei ele. Tira esse espinhão de cima aqui. Olha a carne, galera. Olha a carne. Vermelhinha. Rapaz, será que eu consigo cortar? Fazer umas postas aqui que grauda. Olha. Ô, retardo. Rapaz, tem carne demais, moço. Não sei nem como cortar. Tá doido, hein? Não sei nem como cortar esse bicho. Arrumar uma achada, gente. Arrumar uma achada e cortar o bicho. Não pode cortar o caiaque. Vem. Olha que posta, gente. Que delícia. Isso é bom, hein? Vai acompanhando aí que vocês vão ver, hein? Como que vai ficar essa maravilha aqui, ó. Algumas pessoas desvalorizam isso aqui, mas isso aqui é gostoso. Olha. Carne pura. Carne purinha, purinha, purinha. Corta mais. Olha só que coisa linda que ficou. Olha só as carnes do bagre. Você tá maluco. As carnes de boi, né? Vermelhinha. Vou botar o óleo aqui agora. Tá bom, né? Tá. Filé. Isso aí, mano. Pra temperar, galera, vou ter que fazer um... Vou ter que temperar na sacola, né? Não trouxe. Nem vasilha mais trouxe. Nós trouxe pouco... Três vasilhas. Pouca vasilha. Aqui, ó. Tem que ser temperado. De um jeito diferente. Tem que fazer isso. Aí, ó. Joga trigo. Tá bom nessa tarta. Filé. Só jogar o peixe aí dentro agora e sacudir. Será que dá certo? Dá. Já deu. Se não tiver rasgado... Ou você não tá rasgado? Tá? 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 Tá rasgado. Tá rasgado. Não é que deu certo mesmo, é? Não é. Rapaz! Mais fácil, né? Quem vai comer bague afrigando vai ser eu, tá? Menino. Passar uma água aqui nisso aqui. Mas lava direto pro rio, ó. Agora o momento que eu quero é o momento de comer o bague. Isso sim. O pai virou até varal aqui, ó. É. Vamos morar aqui. Daqui a pouco as manhã da gente parece perguntando se ainda não vou embora. Vamos tirar o excesso. Dá a guanjinha, dá a guanjinha pra ver. Mas tá bom ainda não, hein? Vamos esperar mais um pouquinho? Tá bom ainda não, né? Esperar um pouquinho. Ó. Vamos lá ver? Rapaz, tá mais um. Olha que pedaço. Olha que pedaço, galera. Dá três, hein? Pegou um pequeno. Como pedaço pequeno que não tem? Olha. Três pedaços. Só aguardar agora, que o negócio é bruto. É bruto. Vamos comer. Eu não sei de nada. Só sei que eu vou comer, ó. Olha a posta. Olha. Correr ao óleo. Aqui também. Um alhozinho frito. Vou botar aqui do lado. E vou pegar um pedaço daqui. Dessa porção eu vou deixar pro meu irmão. E vou botar mais aí, não acabou de não. Olha o dele. Ele tá pronto ali. Ô menino, posta quando retara, olha. Rapaz, eu gosto assim, galera. Rapaz, porque você tira o óleo, né? Ah é, rapaz. Esqueci. Caralho, eu não gosto de você não, tá? Meu alho. Vamos botar mais aí, segunda remessa. Enquanto frito, nós comemos. Olha. Esse negócio tá bom agora, tá? O óleo tá felando. Tá felando. Só vai duas remessas, só. Duas, mano. Só duas. Vou pôr a panela toda já. Uhum. Rapaz, olha. Ei, lasqueira. Bagaça agora, hein. Galerinha. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu que vou ficar à vontade. Rapaz. Ah, vou tacar limão. Baga ficando. Joaquim, Joaquim. Eita. Obrigado. Vou sentar aqui no meu canto. Obrigado, senhor. Olha, galera. Que coisa linda. Paga ficando. Ele tem um sabor. Eu gosto. Hum. Olha só. A carne, galera. Como é que é? Tem pouco espinho. Pouquíssimo. Hum. Todo meio mesmo. Olha a carne. Que delícia. Muito bom. Sem falar no lugar, né? Fresquinho. Sombra pura. Olha. Outra parte está fritando ali. Agora é minha vez, hein. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.